E o INSS vai ter liberação de até 6 cartões e vai ter junto deles esse novo cartão e eu não quero que você fique em confusão sem entendimento porque senão você que está assistindo esse vídeo vai perder dinheiro, porque nesse vídeo eu vou explicar os detalhes desse novo cartão tem muitas pessoas pedindo sobre essa data de liberação, já tem novidades sobre esse assunto? Com certeza já tem, eu quero dar toda essa explicação para vocês aí, por que 6 cartões? Será que é você que vai estar assistindo esse vídeo aí que tem direito a 6 cartões? Por que tudo isso? Está gerando muita confusão esse novo cartão de crédito e eu vou precisar explicar para vocês aqui como vai funcionar tudo isso, essas novidades que estão chegando no INSS. Para quem? Para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas, do BPC Loas espécie 87, 88 também vão ter direito aí a esse novo cartão de crédito, eu vou explicar cada um deles como vai funcionar tudo isso, quais são os valores liberados, essa data de pagamento que todo mundo está nessa ansiedade em saber, eu vou trazer esses detalhes para vocês e vou explicar agora mesmo para você que está aí do outro lado. Eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de saber das últimas informações para você, claro, não perder dinheiro por falta de informação, então esse é o lugar certo para você, você está aqui na maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, então confere se você já está inscrito no nosso canal, apertando o botão do inscrever-se, ativando aquele sininho de notificações, marcando todas, você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante para você e para a sua família também. Então vamos lá, vamos começar com essa explicação aqui já, vamos falar dessa data, vamos falar desses cartões aí, afinal está gerando muita confusão, por que seis cartões? Vou começar muito direto e objetivo nesses cartões, vou explicar um por um deles, bem devagarinho, então gente, presta muita atenção, assista esse vídeo até o final, porque é informação de qualidade, informação financeira que vai fazer você ganhar mais dinheiro através das informações e eu garanto para você, então você viu que vai ser importante, então já pode chegar chegando. Já vai apertando o botão do like no YouTube, quem já está aí junto conosco, o pessoal lá do Facebook também pode curtir, todo mundo que curtir lá do Facebook, já vai aparecer o nome aqui na tela também, quem se inscrever agora aqui no canal, os novos e as novas, vai aparecer o nome aqui na tela também. Vamos começar com o primeiro desses cartões e por que vai somar seis? Então aí também vai depender se a pessoa tem um ou tem dois benefícios, afinal hoje nós temos pessoas que são aposentadas, temos pessoas que são pensionistas e temos pessoas também no INSS hoje que são aposentadas e pensionistas ao mesmo tempo, que tem dois benefícios, então somando tudo isso vai dar um número maior de cartões e eu quero explicar para vocês, afinal a pessoa hoje que recebe um benefício só vai ter direito a três cartões e também as pessoas que recebem dois benefícios vão totalizar seis cartões e eu vou explicar aqui para você não ficar confuso e não ficar confuso, então muita calma nessa hora, muita atenção aqui para vocês, porque uma pessoa que recebe um benefício hoje da Previdência Social vai ter direito a três cartões, um cartão desses você já tem, qual é o cartão que você já tem? Esse é impossível você não ter, aquele cartão normal que você usa todos os meses para receber a sua aposentadoria, para receber a sua pensão, é o cartão que você saca o dinheiro na sua conta. O outro cartão de crédito desses três que a pessoa que recebe um salário vai ter também, é o cartão do RMC chamado de cartão consignado, isso muitas pessoas dizem, João, mas eu não tenho esse cartão, eu não tenho esse empréstimo, eu estou pagando RMC, eu vejo muito falar isso, só que você pode já olhar nessa folha de pagamento, esse cartão que já existia, daqui a pouco eu vou partir para um novo cartão, esse cartão que já existia, ele é chamado de cartão RMC e as pessoas já tem ele, mas muitas pessoas não receberam isso pelo correio, que é o cartão antigo, e você pode solicitar do banco também aquele cartão antigo que é o do RMC, para você fazer as compras, se caso você quiser, e você deve também acompanhar a sua fatura do cartão antigo, então nós já estamos aqui em dois cartões, eu vou explicar o terceiro agora do novo também, quero mandar um abraço lá para o pessoal do Facebook, o Sidri mandou 75 estrelas para nós lá, muito obrigado, o Didi, o Sidri, que mandou 75 estrelas lá, muito obrigado por estar aqui no Facebook mandando estrelas para nós, e agora a gente vai ter um novo cartão que vai totalizar três, que é o novo cartão chamado cartão benefício, e da mesma forma esse cartão benefício ele vai ter duas divisões, ou seja, uma parte desse novo cartão benefício vai poder sacar dinheiro, 70% do limite saca em dinheiro, e 30% do cartão ele saca para compras, isso as pessoas agora já vão começar a entender cada vez mais, a Denise Xavier lá do Facebook também mandou 75 estrelas, e agora eu vou começar a explicar então na sequência já, esse parcelamento, como funciona para vocês, nós vamos entrar na questão de datas, e você vai poder colocar aqui, gente, já perguntas aqui no comentário também, porque está gerando muitas dúvidas, porque como nós temos dois cartões de crédito, eu expliquei um cartão normal, mais o cartão que já existia, o cartão de crédito, que é o chamado cartão consignado, e o cartão benefício, só que as pessoas estão tendo dúvidas da seguinte forma, se eu fizer compras e se eu fizer um saque em dinheiro, vai vir tudo na mesma fatura, olha que importante você saber disso, se você fizer compras e fizer um saque em dinheiro, vai vir uma única fatura só, se for do mesmo cartão, e o que precisa ficar claro também para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para você ter conhecimento, olha que legal, que importante você estar inscrito aqui no canal, como você vai começar a acompanhar agora a sua fatura, você sabe que vai vir numa fatura só, se você não tiver dois cartões agora, você pode solicitar a sua fatura do cartão antigo, e o novo cartão, João, eu vou precisar do dinheiro, quanto de dinheiro vai liberar para o novo cartão, e quanto em compras, e onde é que eu vou fazer solicitar, e se eu vou precisar desse novo cartão em casa, na minha mão, para eu poder sacar o dinheiro, isso eu garanto que muitas pessoas ainda não sabem, quando você fizer a solicitação, o dinheiro desse novo cartão, ele vai ser depositado na mesa, obrigatoriamente, olha que legal, agora vamos passar para essa outra câmera aqui gente, olha que legal, esse dinheiro que vai ser passado, eu já vou explicar a data para vocês, ele vai ser direcionado para a mesma conta corrente, que você recebe o seu benefício, ou a sua pensão, não vai precisar trocar de conta, e não precisa esperar o novo cartão chegar pelo correio, porque senão ia demorar muito, então isso precisa ficar claro, para você pegar o dinheiro desse empréstimo, se caso você fizer, que vai dar em torno de R$1.100, R$1.180, para quem recebe um salário, e vai ser valores maiores, para quem recebe mais do que isso, então vai poder sacar o dinheiro com o seu cartão que já tem, que é aquele cartão da conta, e se você recebe na conta poupança, vai ter que ser depositado na conta poupança, se você recebe em conta corrente, seu benefício, vai ter que ser na conta corrente, João, mas e se eu não tenho conta, eu tenho aquela conta benefício, como que eu vou receber esse dinheiro? Primeiro, alguns bancos mandam a ordem de pagamento, aí você vai receber com a sua identidade lá na boca do caixa, e algumas pessoas que não têm essa conta aí, podem fazer a criação de uma conta poupança de graça, para poder receber o dinheiro também direto, e não ter despesas, porque hoje você sabe, a conta corrente você paga a taxa disso, taxa daquilo, e a conta poupança aí, se você tiver, você não tem despesa nenhuma, e isso é muito legal que você tenha também, você tem uma conta poupança, se você não gasta com o banco, com taxas e tarifas, e cesta de relacionamento, e sabe-se lá taxas que você bem conhece, né? É claro, gente, que o banco não fica muito feliz aqui, com as dicas que eu trago aqui, porque você economiza dinheiro, e o banco perde dinheiro, e só as pessoas que estão inscritas aqui, têm acesso a essas dicas, e é gratuito, gente. Viu que importante que é você estar inscrito aqui? Eu vou colocar aqui já algumas perguntas, e vou falar sobre a data, e vou mandar mais um abraço lá, para o João Batista, lá do Facebook, que também mandou 75 estrelas. Olha só, a Daniela colocou aqui a seguinte pergunta, se você tiver pergunta, bota e aproveita. João, eu sou aposentada por invalidez, eu tenho 38 anos, não vou poder pegar, bem importante isso aqui. Tem alguns bancos para a espécie de invalidez, que é a espécie 32, que existe essa possibilidade de liberar também para você, Daniela. Então, você pode procurar a empresa financeira, que você confia, que você conhece, então tem uma série de bancos, que estão liberando esse novo cartão também, e claro, se você quer e confia na João Financeira, você pode chamar nesse link ali, para solicitar o novo cartão, o link está fixado aqui, você clica e depois você vai ser atendido. A Cláudia colocou aqui no comentário, João, o bom seria se descobrissem tudo, o direto do benefício, desconto só, olha que importante o que ela colocou aqui, Cláudia, muito obrigado, parabéns pelo seu comentário, desconto só o mínimo, tem idoso inocente, que fica pagando isso eternamente, e isso é fundamental, você se colocar no comentário, se tiver dúvida, porque é importante, quando recebe a fatura, se sobra 5, 10 reais a mais, vá quitando essa fatura, porque daí termina bem antes do tempo, e você não fica naquela bola de neve, do cartão de crédito, então isso é legal gente, você ter conhecimento, saber como vai funcionar, saber que tem que olhar a sua fatura, porque daqui a pouco, começa a vir compra que você não fez, e se você não acompanha a fatura, você vai pagar, e aí o seu Zé lá, comprou alguma coisa, talvez no seu cartão, que muitas vezes é clonado, e as pessoas são passadas para trás, e se não acompanha a fatura, você não vai ficar sabendo de nada, então agora comecem a acompanhar as suas faturas, que vai muita surpresa, e aí quando acontece um erro do banco, você vai poupar o banco? Eu faço uma pergunta ainda melhor, se você errar com o banco, o banco vai poupar você? Pode ter certeza que não, então agora as pessoas vão começar a aprender, a olhar essa fatura, a entender se tem alguma coisa de errado, porque novos cartões vêm aí, e quando mais você começar a entender, eu vou estar aqui para explicar para você, olha só, quero agradecer aqui o Antônio Gabriel, ele falou assim ó, cartão não enche barriga, ninguém faz muito, e gerar dívida, você parece um cara muito inteligente, com comentário de cartão, muito obrigado, o Antônio Gabriel é um cara que é especial, falou a verdade, que João, você parece um cara muito inteligente, que explica bem sobre o cartão, que não vai endividar as pessoas, se as pessoas souberem, Antônio Gabriel, muito obrigado ali, seu comentário, com muita educação, fico muito feliz, quando as pessoas comentam isso também, e olha só, a Terezinha Freitas colocou a pergunta fundamental, João, todos os seis cartões, teremos que pagar os RMCs, fundamental isso aqui, quem é que tem direito a seis cartões, por que que existe essa confusão, gente, gruda nessa tela, e presta atenção, por que seis cartões do INSS, porque quem recebe dois benefícios, uma pessoa que recebe uma aposentadoria, e uma pensão, funciona assim, ela tem o cartão normal, ela tem o cartão do RMC, que é o cartão consignado, e ela tem também o cartão benefício, em um dos benefícios, e se ela tem dois benefícios, são mais três cartões, então são seis, então tem que começar a tomar cuidado, porque o cartão normal, todo mundo já sabe, esse só serve para sacar, e pegar o dinheiro, agora já tem o outro cartão, que as pessoas nem sabem utilizar direito, e veio mais um cartão, se você não começar a entender agora, que eu vou começar a explicar, numa sequência de lives, o que é bom desse cartão, o que é ruim, quanto vai dar para pegar de dinheiro, e que não é obrigado as pessoas a pegar, você vai entender mais das suas finanças, e por isso que cada vez, todos os dias aqui, mais de mil pessoas se inscrevem, por que a pessoa que está aqui, ela tem conhecimento, é algo que ninguém nunca mais vai tirar de você, eu vou ensinar a você, se é bom, se é ruim, eu não estou aqui só para emprestar o dinheiro, então se você está achando que esse se enganou muito feio, por que esse canal vai crescendo, por que vai ensinando as pessoas, sabe o que é o meu desejo, de verdade, o que eu preciso falar aqui para você, e vai ser muito importante você entender isso, daqui a pouco eu vou responder mais perguntas, o meu maior desejo, é que você que está aí do outro lado, que as pessoas da sua família, nunca mais, precisem de um empréstimo consignado, para você sobreviver, para você pagar as suas necessidades básicas, e a gente vai começar a trabalhar disso agora para frente, muitas pessoas sabem que você contribuiu sobre 5, 6 salários mínimos, e hoje recebe 1, 1,5, e está difícil, só que já tem projeto de lei para trabalhar, para voltar os salários que você contribuiu, que você pagou, que o INSS usurpou de você, e isso ninguém pode negar, e queira ou não queira, eu posso dar-lhe pau aqui, é a maior verdade que tem, o INSS, ele trabalha contra o aposentado, só que quando você começar a entender ainda mais, e começar a cobrar, e as pessoas começarem a entender, que aqui nesse canal, muito além de eu trazer conhecimento para você, nós vamos para cima, nós temos já, um projeto de lei, para trazer de volta, o INSS não vai ter condições de pagar os atrasados, não adianta eu falar aqui, algo que não vai acontecer, de pagar tudo os atrasados, que você já deixou de receber, isso não vai dar para acontecer, mas, de você voltar a receber um salário, que você contribuiu, que você pagou, que você é digno, ah, isso pode, e isso tem condições, eu tenho que falar aqui, as coisas que podem acontecer de verdade, não adianta eu falar algo aqui, que não tem condição de acontecer, que é, voltar tudo que você teria direito lá para trás, aí não tem, o INSS, ele sofre dificuldades financeiras, só que se você contribuiu, você pagou, você tem esse direito, ele tem que voltar para a sua fonte de pagamento, é um novo projeto, que nós vamos trabalhar aqui juntos, e vai ser legal, você estar inscrito aqui nesse canal, para batalhar junto, para me ensinar você, para me explicar, para nós trabalhar novos projetos, esse é o intuito aqui do canal, quero agradecer aqui, as pessoas que estão fazendo perguntas, aqui sobre datas, depois que o Bolsonaro assinar, quanto tempo leva, para sair, para o Diário Oficial da União, olha que importante, que o Wagner, foi de parabéns, nessa pergunta aqui, porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele tem até o dia 3 de agosto, para assinar, ele pode assinar, antes desse prazo, já nos próximos dias, e aí o que vai acontecer, isso, poucos dias depois, já vai para o Diário Oficial, só que não é isso, que depende, não é só, olha que legal, você entender isso, as pessoas estão entendendo, e estão achando, que é só o presidente, Jair Messias Bolsonaro, assinar, que é só sair no Diário Oficial, todo mundo já começa, a receber o dinheiro, e não é bem assim, e é o que eu vou explicar, para você agora, o presidente assina, vai para o Diário Oficial, vai para onde? Vai para o Dataprev, o maior órgão pagador do Brasil, que controla as folhas de pagamento, do INSS, e ele vai fazer, o processamento em lote, vai fazer, a parametrização, a normativa, do novo cartão benefício, dos aposentados, vai colocar lá, o processamento em lote, de milhares de pessoas, e depois, então, começam os pagamentos, que eu vou falar, sobre a data, que você vai partir, e vai começar a receber, então, vai ser fundamental agora, eu coloquei uma matéria, eu queria que as pessoas, que estivessem assistindo esse vídeo, saia desse vídeo, daqui a pouquinho, e vai colocar assim, blog da João Financeira, data de pagamento, vocês vão achar lá, a primeira matéria, já vai ter lá, novidades sobre essa data de pagamento, então, pesquisa no Google, blog da João Financeira, data de pagamento, todo mundo que está nessa live, daqui a pouquinho, depois sai da live, escreve assim no Google, blog da João Financeira, data de pagamento, vai ter novidades, pra vocês lá, que Deus abençoe você, e a sua família também, eu encontro vocês, lá no blog da João Financeira, e aqui tem mais uns vídeos, pra quem quiser continuar assistindo, e ter mais conhecimento.